O corpo de um homem de 28 anos, ele foi encontrado boiando no Rio Doce nessa segunda-feira. Presta atenção aqui, ó. O local onde foi localizado é próximo a BR-259, no bairro Recanto das Garças, hein, governador Valadares. Deixa eu chamar o Roberto Tomás pra ele repercutir. Bom, já se sabe que um homem de 28 anos, hein, Tomás? Provavelmente, então, já se sabe a identidade dele, né? Boa tarde, amigo. Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Sim, é o Franklin José Araújo Diniz, de 28 anos, que foi encontrado boiando aí as margens do Rio Doce, ali próximo a um laticínio. Então, o corpo de bombeiros foi chamado e foi até o local para poder fazer o resgate, a retirada desse corpo, né? E também com a ajuda da perícia, Nico. Ficou constatado que um mistério está rondando esse caso, porque no corpo não havia marcas de ferimentos. Existia, sim, um aparelho celular no bolso da vítima, também carteira com cartões, identidade e outros documentos. Então, não se sabe ao certo o que aconteceu se esse rapaz caiu nas águas do Rio Doce. Então, é um mistério que está rondando esse caso, já que ele estava desaparecido há três dias e foi encontrado por um morador ali da região, que estava passando e viu o corpo, chamou a polícia militar. A polícia militar aciona o corpo de bombeiros, progressivamente, a perícia esteve no local para constatar aí o caso. Então, um mistério, a família já foi acionada e o corpo vai ser liberado para o sepultamento. de comédia, já que foi encontrado aí em avançado estado de decomposição. E a água, né, Tomás? Consome o corpo humano, né? É, não tem como não, a gente é. A gente acha que é muito bom, né? Mas a nossa natureza, o nosso corpo não vale nada. A natureza é muito menos, né? Obrigado, viu, Tomás, por sua informação. Obrigado, Tomás.